Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo Gino e sou arte-educador dos instrumentos de sopro na fábrica de cultura de Diadema. Estou aqui hoje para te falar sobre partitura. O que será isso, hein? A partitura é como se fosse um texto que o músico lê, ele interpreta aquele símbolo e transforma aquela informação toda descrita ali em música, igualzinho um leitor de um texto. E já guarde essa comparação aí, porque durante a atividade eu vou sempre remeter a esse exemplo do texto, tá? Mas vamos entender como isso acontece, olha só. Um orador, por exemplo, ao ler o seu discurso, ele tem diante dele um texto, que nada mais é do que um conglomerado de letras e pontuações, ou seja, símbolos que combinados formam as palavras, que por sua vez formam as frases, depois os parágrafos e por aí vai. Algo semelhante acontece com o músico quando ele toca. Ele pode ter diante dele uma partitura que contém um outro conglomerado de símbolos que combinados formam as notas, o tempo, as frases musicais, os períodos e por aí vai também. Muito bem. Diante disso, eu quero hoje apresentar e explicar pra vocês aqui quais são os símbolos contidos numa partitura, o que eles representam isoladamente ou em combinações entre si, no intuito de tirar qualquer mistério que pode envolver o contato com alguma partitura. Claro que por ser uma atividade breve, eu vou explicar brevemente também cada um desses símbolos. Então você que me assiste talvez não consiga ao final da atividade já olhar pra uma partitura e sair lendo e interpretando de cima e embaixo sem nenhuma dúvida. E eu volto ao exemplo do texto aqui e te pergunto. Quanto tempo você levou desde a sua alfabetização até a leitura e compreensão fluente de um texto? Se você se lembrar, talvez me responda que foram anos. Com a partitura é a mesma coisa. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vou colocar aqui na tela a partitura de uma música bem conhecida. Carinhoso, do Pixinguinha. É uma versão arranjada pelo maestro Severino Araújo. Tá aí esse montão de símbolos que vamos entender juntos. Começando por esse conjunto de linhas, que está aí uma espécie de plano de fundo praticamente por toda a partitura, que tem a ver com as notas musicais. O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Como funciona ele? Se você observar bem e contar as linhas aí, vai ver que tem cinco linhas. E entre as linhas, os espaços, que podem ser usados do mesmo modo. Nele são colocadas essas figuras aqui. E cada uma tem um nome diferente. Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia. Mas daqui a pouco eu falo dela. Voltando ao conjunto de linhas, chamada de pentagrama ou pauta musical, funciona basicamente assim. As notas são dispostas e podem subir ou descer. Se eu subo, o som das notas vai ficando cada vez mais agudo. Pelo contrário, se eu desço, o som vai ficando cada vez mais grave. E um último detalhe sobre o pentagrama é que ele é expansível. Ou seja, eu posso usar, além das linhas e espaços dele, linhas e espaços suplementares também. Tanto na parte superior do pentagrama, quanto na parte inferior do pentagrama. Para isso é só eu desenhar esse risco, ou riscos a mais, para indicar uma espécie de linha, o espaço imaginário, e criar a nota que eu preciso. Depois do pentagrama, outra coisa sempre presente vai ser essa clave, que é colocada no início do pentagrama. E serve para nomear as notas dos espaços e linhas de um pentagrama. E no caso da clave de sol, ela nomeia a segunda linha com seu próprio nome. Sol. Por exemplo, o sol está aqui. Então, essa aqui, que está logo acima do sol, é o lá. Pois, se você falar a sequência de notas musicais aí, vai perceber que quem é falado depois do sol é o lá, correto? E depois do lá? Essa aqui, ó. É o si, muito bem. Acontece que não existe apenas a clave de sol também. Há também as claves de dó e de fá, que seguem a mesma lógica. Elas nomeiam uma linha com a nota do seu nome, e a partir dela, por comparativo, vamos encontrando as outras. Depois da clave, pode aparecer esses símbolos aqui, que aparecem aqui no início ou durante a música. Quando aparecem no início, damos o nome de armadura de clave, e significa que eu vou tocar a nota que está indicada como sustenido durante toda a música. Mas o que é isso, sustenido, Ricardo? Me explica, por favor. Explico assim. Sustenido, bemol e b quadro são o que chamamos de acidente. O sustenido, ele aumenta meio tom da nota original. E se você pensar num piano, por exemplo, essa nota aqui, dessa armadura, fá sustenido, no fá o piano é uma tecla branca. Fá sustenido, então, será a tecla preta logo acima da tecla branca do fá. Já que o sustenido aumenta, então pensamos na tecla preta acima. Já o bemol é o contrário. Ele abaixa a nota em meio tom. Então, se eu olhar para esse si, e depois esse aqui, que está com o bemol do lado, eu tocaria com uma tecla preta abaixo do si, seguindo esse exemplo do piano, claro. E por último, o b quadro, que anula tanto o sustenido quanto o bemol, que por acaso tem aparecido em alguma nota. Ou seja, ele torna a deixar a nota natural. E para entender o uso dele, eu volto lá na armadura de clave. E veja só. A armadura altera a nota durante toda a música. Então, nesse caso dessa partitura aqui, qualquer fá que aparecer em toda a música vai ser sustenido. Então, se em determinada passagem da música, eu quiser que o fá seja natural ao eberi sustenido, eu faço uso do b quadro. Como aqui nessa passagem, olha só. E quando o acidente aparece no meio da música, como funciona? Bem simples. O acidente aparece e diminui aqui, por exemplo, o tom da nota do momento em que aparece até o final daquele compasso. E se tiver alterado já uma vez e quiser que aquela nota volte a ser natural, novamente é só fazer o uso do b quadro desse mesmo compasso e pronto. E agora eu vou fazer um termo novo aí, se você mesmo percebeu. O compasso. Que é exatamente o próximo assunto. Os compassos tem basicamente uma função na partitura. Organizar a escrita musical em blocos. E isso na partitura, tá bem? Porque na música ele tem um outro aspecto, que é cadenciar o ritmo. Mas como o nosso foco hoje é que é na partitura, numa outra oportunidade eu falo sobre isso. Olha aqui então. Essas barrinhas são elas que vão dividindo os compassos durante a música. Todas as figuras que eu desenho aqui dentro são para preencher o compasso. E eu posso preencher como eu quiser, tranquilamente, jogando as figuras assim? Não, não. Tem uma lógica matemática para se preencher o compasso. Deve ser respeitada. E a lógica é, não deve faltar tempos e nem sobrar tempos. Tem que ser a quantidade exata que o compasso pede. E é aí que eu volto lá no início da música. Estão vendo esse C aí com o traço no meio? Aparentemente cortando ele? Isso indica para a gente tanto a quantidade exata que eu vou escrever as minhas figuras e preencher os meus compassos, quanto também a cadência que o ritmo vai seguir durante a música. Às vezes vão aparecer também uma espécie de fração ao invés de ser cortado. Tipo 2 por 4, 3 por 4, 4 por 4. Isso aí é chamado tecnicamente de fórmula de compasso. É a partir da fórmula de compasso que eu sei quais as figuras que eu posso escrever no meu compasso que vão respeitar essa lógica que eu comentei. E agora vamos falar aqui desses outros símbolos, as figuras musicais. Com elas o assunto pode até se estender, mas eu prometo que eu vou ser sucinto até pelo tempo aqui. Eu não vou ter como explicar, entrar em mais detalhes. Mas o que eu tenho a dizer sobre elas é que elas são responsáveis por dizer quanto tempo o som vai durar. Se dura 4 tempos, ou 2 tempos, ou 1 tempo. Enfim, cada figura vai representar um valor. Mas algumas figuras, elas também representam o silêncio. Como essas primeiras aqui, que chamamos de pausas. E de igual modo, elas nos dizem quanto tempo o silêncio, no caso, vai durar. É isso quanto as figuras, não tem segredo. Agora, quanto cada uma exatamente vai durar, eu não consigo explicar aqui por conta do tempo. Vamos deixar para o próximo vídeo, tá bom? Bom, já falei aqui sobre o pentagrama, sobre a clave, sobre a armadura de clave, sobre fórmula de compasso e sobre as figuras. E agora vamos imaginar que isso tudo aí fosse as letras lá do texto, né? A palavra, os parágrafos. Lembra do texto, né? E para finalizar, dá uma olhada em alguns pequenos símbolos aqui nessa partitura, que seriam semelhantes à pontuação em um texto, por exemplo. Ou seja, eles contribuem para a interpretação de determinado trecho ou nota isolada. Veja só, é disso que eu estou falando. Esse símbolo aqui, por exemplo, pede para que a nota seja tocada com uma força maior no ataque dela. E esse aqui embaixo, ó, indica o nível de volume que a nota deve ser tocada. E esse outro bem ao lado, indica que o volume da nota deve ir aumentando. Exatamente como o gráfico mostra, né? O som vai se abrindo. Está aumentando, né? Já esse arco aqui, pede que essas três notas sejam tocadas ligadas uma na outra. Na mudança entre elas, não deve haver nenhum tipo de corte no som. Tipo uma leve pausinha. Tem que estar junto mesmo, de um som para o outro. Agora, esse aqui, que não está envolvendo nota nenhuma nele, está apenas no meio do caminho, aqui no pentagrama. Ele indica que algum trecho vai ter uma repetição. Para saber onde acontece essa repetição, é só procurar pelo mesmo símbolo que vai estar disposto de forma espelhada. Está aqui, olha só, olha só. O músico vem tocando, tocando, e quando chega aqui, ao invés de seguir, ele volta lá. Mas, gente, nosso tempo se foi, e eu acho que falei de praticamente tudo aqui nessa partitura. Faltaram alguns símbolos, sim, que não estão aqui. Mas a grande maioria do que você vai encontrar alguma partitura por aí, esteve aqui. E essa aula, na realidade, foi uma pré-introdução da introdução desse assunto, que é bem extenso. Mas espero que tenha já clareado alguma coisa, para que numa próxima vez que você se deparar com uma partitura, você não se assuste mais, e já pelo menos saiba por cima do que se trata. E se você gostou desse assunto também, eu sugiro que você pesquise mais sobre ele. Se quiser deixar um comentário no vídeo, sobre alguma dúvida que ficou, ou algo que você queira aprofundar, pode deixar também, que eu vou tentar responder a todos. É isso então, gente. Um grande abraço para vocês. Até breve. Tchau. 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 Tchau.